Uma mulher, quem vai contar, não vou nem entrar no detalhe, quem vai contar tá aqui na tela, ó. O meu amigo Eduardo Leandro, o que que essa história do castigo explica pra nós? Mostra. Pois é, Leal Júnior, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Brasil Urgente. É, o ditado popular, o dito popular é que o castigo vem a cavalo. Pois é, este veio de bicicleta. Pra entender melhor essa história, vou contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu. O fato aconteceu em Sarandí, por esse motivo é proposital que nós estamos aqui na ciclovia. Bom, uma mulher tá conversando com a outra na esquina ali próximo a UPA de Sarandí, batendo um papo e tal, tal e coisa, coisa e tal, mas na verdade elas já estavam de olho em uma bicicleta que custa mais de seis mil reais, seis mil e trezentos reais. E tá bem próximo dela essa bike aí, próximo das duas. De repente, uma delas sai empurrando um carrinho de bebê tranquilamente, para ali próximo da bicicleta, dá uma desbaratinada, olha pra lá, olha pra cá. De repente, ela faz o que? Deixa o carrinho de bebê e sobe na bike. Pega a bike, sobe na bicicleta e sai pedalando rapidamente a mil por hora. Mas o inesperado aconteceu bem na esquina, né? A ladra de bike se deu mal. Ela acabou caindo, caindo da bicicleta, bateu a cara no chão, o braço, rolou ali no chão, não teve jeito não. Essa situação aí acabou chamando atenção em Sarandí e detalhe, viu? Detalhe, a comparsa dela vai ali, pega o carrinho, sai desbaratinada também, até olha a situação, mas finge que não é com ela, sai assoviando ali e vai embora tranquilamente. A ladra pega a bicicleta, sobe de novo e sai pedalando ali a milhão, foge do local. A proprietária percebeu tudo, a dona da bicicleta, saiu correndo ali, gesticulou e não teve jeito não. A mulher saiu, foi embora. E na cena, se vocês repararem, tudo acontece numa cena só. Carrinho de bebê, as mulheres conversando, tombo de bicicleta. Aí na cena tem um cachorrinho, o cachorrinho estava junto com as duas mulheres. Ele aparece ali, vai dar uma olhadinha ali, vê que a dona caiu, também sai fora e acompanha a outra. Final da história de tudo isso aí. Depois do tombo, da fuga, a milhão por hora, carrinho de bebê, tudo isso aí, a bicicleta foi encontrada, foi recuperada e entregue e devolvida à proprietária. R$ 6.300. E aí, Léo, já sabe, né, não valeu nada a pena, tudo isso aí não valeu nada a pena. Claro que teve uma lição pra ladra aí que teve a cara ralada, né, acho que nunca mais ela vai querer fazer isso. O cavalo, não era cavalo, era bicicleta, né, na verdade, porque o dito popular é realmente isso aí, que o castigo vem a cavalo, no caso, veio de bicicleta e não teve jeito não, Léo. Ela ralou a cara do asfalto aí. Eita maravilha! Ela aprendeu, né, Léo? É. Tomara! Toda vez que ela olhar no espelho e ver a cara ralada, ela vai saber que ela tava fazendo coisa errada. Resta saber se ela tem esse discernimento, né? Porque senão, ela fala assim, ficou mais emocionante ainda, sei lá, vai saber. Essa que grita ali desesperada é a dona da bike, pelo jeito, né, Léo? Pelo amor de Deus! Isso, essa é a dona da bike. Caramba! Ela percebe, ela tinha ido só tirar uma cópia ali, e aí quando ela viu toda a situação, ela saiu correndo, e por pouco, ela não percebeu que a comparsa da mulher tava com o carrinho de bebê. Senão, ela tinha abordado a comparsa, né? Mas não, aí ela viu a mulher, caiu ali, levantou, foi embora, mas depois ela recuperou a bike. Mas, rapaz, nisso tudo teve uma coisa boa, né? Tomara que essa mulher tenha aprendido de verdade, porque ela vai olhar no espelho, como você disse, vai ver o rosto tudo ralado, ali, me dei mal, não quero mais fazer isso aí, não. Tá certo, Eduardo. Obrigado pelas suas informações aí, tá bom? Mais um fato curioso que vem da nossa Sarandi.